E agora como manda a lei aqui do Rio Grande do Sul, a execução do hino nacional do estado do Rio Grande do Sul. O farol do Rio Grande do Sul foi o Rio Grande do Sul, o precursor da liberdade, mostremos valor constancial nesta imprensa da guerra. E agora como manda a lei aqui do Rio Grande do Sul, o que é o Rio Grande do Sul?